Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, finalmente a Garena se pronunciou sobre a loja misteriosa, sobre o cubo mágico e já tem uma data pra chegada da loja. Então, assiste até o final e bora pro vídeo. Então pra começar, galera, tá aí de fundo o pronunciamento da Garena. O cara perguntou que ele queria que ela se pronunciasse sobre o cubo e ela respondeu que teremos novidade do cubo em breve e que o bug do capa ela também vai estar tentando tirar. Ela tentou resolver na atualização, mas acabaram achando outro bug e eles querem a solução definitiva. Esse é o primeiro pronunciamento da Garena. Como vocês sabem, nosso cubo mágico tá há um tempão sem atualizar. A gente só teve a skin da Era do Gelo masculina e depois dela não veio mais nenhuma skin. Mas a Garena já se pronunciou e pelo que ela tá dizendo, em breve a gente vai receber sim os próximos cubos. E entre os cubos que a gente vai estar recebendo que já chegaram em outros servidores é o guardião, né, estelar feminino, o masculino, o melhor jogador feminino e o masculino e também a Era do Gelo feminina. Todos esses vão estar chegando aí pro servidor brasileiro e os próximos também. Então é uma novidade bem interessante. Finalmente a Garena tá se disponibilizando pra tá resolvendo esse problema aí que o cubo mágico nunca mais atualizou aqui no nosso servidor. E o bug do capa elas também querem retirar. Outra novidade aí é a questão do novo evento, né, da Guerra AN-9-4 que chegou esse evento e eu vou estar mostrando pra vocês como ele vai funcionar. Ele funciona assim, tem 9 quadradinhos e você vai girando cada um deles. E aí cada um você vai gastando diamante. No primeiro é 10, o segundo também é 10. Só que o terceiro já vai pra 30 e depois vai aumentando. Sendo que o último são 800 diamantes. Com certeza se você girar os 9, você vai conseguir a AN-9-4. Só que se você acabar tendo que girar os 9, você vai gastar quase 2.000 diamantes. São em média 1.920. Então é uma coisa cara, vale a pena o primeiro e o segundo giro que são 10 diamantes. Mas depois disso não vale tanto a pena que você vai acabar gastando muito pra pegar esse skin que nem uma arma tão usual. Ela é a skin do Apocalipse relativa lá à skin masculina do passe. Cada uma skin do Apocalipse tem uma skin de arma que é relativa a ela, né? Que tem como se fosse a arma da skin, vamos dizer assim. E última novidade desse vídeo, que é a grande novidade aí, acredito eu, que é a loja misteriosa 4.0. A Garena também se pronunciou quanto a isso. E ela deu uma data aí oficial pra tá chegando à loja misteriosa. Alguém perguntou se ia chegar à loja misteriosa aqui pro Brasil, pra Garena Oficial. E ela respondeu que ela só não queria tá trazendo dois eventos juntos. Como vocês sabem, tá rolando o evento San João agora, que você resgata a fogueira. E se você não sabe como resgatar a fogueira, tem vídeo no canal ensinando. Mas ela se pronunciou que quando acabasse esse evento, logo que finalizasse, ela ia tá inserindo a loja misteriosa aqui no servidor brasileiro. Ela só não queria que tivesse loja misteriosa e eventos junindo ao mesmo tempo. Então sim galera, a loja misteriosa vai tá chegando pro Brasil. Não se sabe se vão ser essas skins aí que tão de fundo pra vocês. Mas eu creio que sim, normalmente são as mesmas skins pra todos os servidores. Então se você tem diamante, se você gasta diamante no jogo, guarde aí que vai tá chegando. E galera, pra tá pegando 90% na loja, basta você nunca ter gastado diamante, que você vai pegar no mínimo 80% na loja. Então se você não gastou, aproveita aí que é uma boa hora pra tá começando a gastar. Se você puder, porque vale a pena sim. Você acaba pegando os 90% e tipo, tique de diamante fica por 8 diamantes. E skin fica por 100. Então vale sim muito a pena. E se você quer gastar, espere aí que vai tá chegando essa novidade. Então comenta aí o que você acha da Garena tá mais prestativa. E se disponibilizando, atualizar o cubo. E trazer a loja aqui pro servidor brasileiro também. E comenta aí também, hashtag igualdade entre servidores. E é nóis galera, se inscreve aí no canal e valeu, valeu.